E esse menino que tem futuro Tô de Pajero Nova, resolvi fazer zoeira Vou sair, beber cachaça e vou cair na bagaceira Tô de Pajero Nova, resolvi fazer zoeira Saí, beber cachaça e vou cair na bagaceira Chegando em casa, brigando com a mulher Enchei o carro de keng e vou partir pro cabaré Chegando em casa, brigando com a mulher Enchei o carro de keng e vou partir pro cabaré A minha Pajero é ful, é fuleira de sim Enchei de rapariga todinha pra dar pra mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Enchei de rapariga todinha pra dar pra mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Enchei de rapariga todinha pra dar pra mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim É cheio de rapariga, tô de um pra dar pra mim Tô de Pajero Nova, resolvi fazer zoeira Eu vou sair, beber cachaça e vou cair na bagaceira Tô de Pajero Nova, resolvi fazer zoeira Saí, beber cachaça e vou cair na bagaceira Chegando em casa, brigar com a mulher Encher o carro de keng, vou partir pro cabaré Chegando em casa, brigar com a mulher Encher o carro de keng, vou partir pro cabaré A minha Pajero é ful, é fuleira de sim É cheio de rapariga, tô de um pra dar pra mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Encher o carro de keng, vou partir pro cabaré Minha Pajero é ful, é fuleira de sim É cheio de rapariga, tô de um pra dar pra mim Minha Pajero é ful, é fuleira de sim Encher o carro de keng, vou partir pro cabaré Uh!